A ATVI decidiu surpreender os telespectadores e trocou os lugares dos apresentadores. Logo de manhã, Cristina Ferreira surpreendeu ao ficar à frente do 2 às 10 em vez de apresentar o Cristina com vida, no final da tarde. Na parte da tarde foi Nuno Eiró a assumir o programa de Manuel Luís Goxa. Por sua vez, Goxa ficou no lugar de Cristina. Hoje estou na casa da Cristina. Também a mim trocaram as voltas, disse o apresentador na legenda de uma fotografia que publicou na sua página de Instagram, minutos antes de dar início ao Cristina com vida.